Parece que estamos mais distantes Nossos sonhos não são mais iguais Os caminhos não se cruzam mais O que você fez naquele dia O meu herói virou vilão Feio forte, meu coração Será que vamos nos reencontrar? O que será que tem que acontecer? Pra voltar a ser do jeito que era antes O que será que tem que acontecer? Pra voltar a ser do jeito que era antes Parece que estamos mais distantes Nossos sonhos não são mais iguais Pra voltar a ser do jeito que era antes O que será que tem que acontecer? Pra voltar a ser do jeito que era antes O que será que tem que acontecer? Pra voltar a ser do jeito que era antes O que será que tem que acontecer? Pra voltar a ser do jeito que era antes Pra voltar a ser do jeito que era antes